Olá amigos estou aqui para mais um vídeo tá hoje eu vou falar aqui do Dogecoin Brasil tá é o pessoal que tá começando né como eu e quer comprar Dogecoin aí para negociar né aqui consegue negociar em qualquer carteira tá tu compra e consegue negociar o vídeo que eu vou fazer aqui é bom eu vou deixar o link que vocês fazem o registro dessa página tá aí vocês vêm aqui ó comprar tá eu não entendo muito pessoal mas eu já compro bastante tempo já tá e aí aqui ó seja que escolha quantia que vocês querem de Dogecoin tá quantia que vocês querem e aqui você pode ver outra moeda também tem ó tá mas a gente compra sempre Dogecoin né então vocês escolhem aqui a quantia que vocês querem comprar de Dogecoin certo eu acho que aqui ó outra moeda BTC Cardano e Litecoin viu aí você escolhe que a quantia que vocês querem comprar e clica em cima vamos dizer que eu quero comprar aqui seis 200 Dogecoin clica muito forte nosso também no meu e ai ai aí depois eu vou me despedir para para mim wife seeds Trump também o que vocês querem ganhar e aí eu não sei o país que themim Pronto. Aí aqui vocês conferem, tá? 200 Toyscoin, bota aqui também, né? 200 direitinho. E aqui vocês colocam aplicar, tá? Então, colocar aqui aplicar. Vai aparecer, pra você, onde você quer comprar, tá vendo? Informe o código POM. Aí, eu vou deixar no link o código POM, tá? Não é meu não, tá? É de um outro rapaz aí. Aqui eu não tô fazendo esse vídeo pra ganhar nada, tá? Aí, como você não tem o código POM, você vem aqui, ó, pra fechar a venda. Como eu vou deixar o código POM, você bota aqui, você vai ganhar um bom desconto. Daí dá um desconto de 1,80, mais ou menos, 2 reais. Aí você vem aqui e fecha a compra. Fecha a compra, tá? Veja bem. Aí aqui, ó, você vai colocar seu nome, tá vendo? Aqui, PAM, o seu e-mail, o telefone e aqui o endereço da carteira que você quer enviar. Tá vendo? O endereço da carteira. Insiga aqui o número da carteira pra onde você quer o seu pedido. Aí aqui você vai informar, ó, onde fazer, como você vai comprar, tá? Se for em cartão, você deixa na caixa. Bom, se teu cartão for do Bradesco, do Itaú, Unibank, entendeu? Você entendeu, né? Eu compro com o mercado pago, tá? Aí você vem aqui, ó, e vai escolher aqui, ó, boleto ou cartão de crédito, Oitcoin e criptomoedas, que isso aí não interessa, né? Já que você tá querendo comprar oitcoin, então, deve ser cartão. Ou transferência bancária, boleto, tá vendo? Aí tu clica e finaliza a compra. Quando você finalizar, eles vão cair aqui pedindo todos os seus dados do cartão, tá? Eu não vou finalizar porque o meu já tá tudo registrado, então fica, com certeza vai descontar. Então, quando você clicar aqui, ó, tu vai acender aqui primeiro e clicar aqui, tá? Não esquece de ler os termos aqui. Aí vai aparecer aqui. Se for boleto, vai aparecer. Se for cartão Mastercard, né? Vai aparecer aqui. Tá ok? Aí você preenche direitinho e clica comprar, tá? Depois que você comprar, vai cair lá na tua carteira, onde você colocou aqui, certo? Aí eu vou te dar esse site aqui, ó. Tá? Você vai se inscrever nele, igual eu tô aqui, ó. Tá vendo? Vai se inscrever nele. Aí vai vir aqui, ó. Você comprou Dogecoin, certo? Lá na tua carteira já caiu os Dogecoin. Aí você clica em Dogecoin. Digamos que você queira transferir pra Pae. É só você pegar a carteira da Pae. Tá? Digamos que você queira transferir pra ETHER. Aí você clica no ETHER. Tá? Só uma exposição aqui pra vocês. Vamos fazer uma exposição aqui. O Dogecoin tá lá na tua carteira. Você já comprou. Você clica no Dogecoin e clica aqui no ETHER. Você quer comprar ETHER. Clica. Tá? Isso aqui não interessa, né? Onde você tiver o coisa, ele vai cair. Se você queira fazer uma transação de Bitcoin em algum lugar e você queira botar o Bitcoin lá, você vai conseguir botar o Bitcoin lá. Desde que lá tem a carteira. Dogecoin por ETHER. Aí tá. Dogecoin por ETHER. Aí aqui você comprou o Dogecoin. Tu comprou 200. Então tu vai botar aqui. 200. Tá? Agora lembrando que tem lugar que tem um limite. Tá vendo aqui? Olha o limite. Tá vendo? 250 Dogecoin. Dependendo do lugar. Entendeu? Então você quando for comprar lá. Você tem que comprar uma boa quantidade. Entendeu? Compra sempre de 1000 pra cima. Pra ficar certinho nas carteiras. Entendeu? Ou 500 também, né? Outra 1000. Isso ali foi só uma exposição, tá? Pra vocês. Aí aqui vai dar, ó. Dogecoin por ETHER. Vai dar esse valor em ETHER. Tá vendo aqui, ó. Aí você vai digitar aqui seu e-mail. E seu... A carteira. Tá? Digite ETHEREO. Tá? Tu tem Dogecoin. Tu quer trocar por uma dessas aqui. Você tem que clicar aqui e botar a carteira dela aqui. Tá? Então tu vai botar aqui, ó. A carteira. Aonde você quer que o Dogecoin vá. Que tá nessa tua carteira aqui. Aí tu bota aqui a carteira de lá. Mas é que tu quer ir botar na mineradora. Tu pega a carteira lá do Dogecoin. Do ETHER da mineradora. Ou do Dogecoin. E bota aqui. Tá? E... Aqui... O seu e-mail. Aí dá o câmbio. Quando você der o câmbio aqui... O... Ele vai gerar uma carteira. Vamos botar aqui... O meu e-mail. Ó. Ele vai gerar uma carteira. Vamos botar aqui... Por favor digite um ETHEREO. O meu e-mail. Tá? Eu vou ter que digitar aqui uma carteira. Tá? Eu não vou digitar a carteira aqui, tá? Mas... Aí você bota a carteira aqui. Aí dá o câmbio. E quando tu der o câmbio aqui... Ele vai gerar aqui... Uma carteira de Dogecoin. Pra você copiar. Entendeu? Levar nesse aqui. E colar lá. Onde você tem o ETHEREO. Aí tu cola. Lembra. Tu quer 1.000. Tu tem que ter 1.000 porca aqui. Tá? Tu quer... Então tu tem que botar... Tu quer 1.000. Tu tem que botar 1.000. Tu tem que botar 1.000. Meu Deus. Tu quer 1.000, né? Tu tem que botar 1.000. 1.020. 1.020. 1.020. Vou botar aqui. 1.020. Não. Aqui tá certo. Tu quer 1.000. Então, aqui tu tem que deixar 1.000. Só que lá na tua carteira... Aqui. Você tem que ter mais de 1.000. Então, aqui tu não pode botar 1.000. Porque lá você só tem 1.000 dóis Então tu bota aqui 900 Certo? Bota aqui 900 Porque lá só tem 1.000 na tua carteira Aí tu pega aqui O clica aqui Ele vai gerar a carteira E tu joga lá Aí vai fazer o desconto Alguém vai fazer o desconto Tá? Aí eles fazendo o desconto lá Vai cair os 900 Onde você pediu Tá bom? Que é aqui É bem simples Tu clicou Dogecoin pro Ethereum Bota a carteira do Ethereum aqui Bota o e-mail Aí eles vão gerar o Dogecoin Tá? Só recapitulando Eles vão gerar a carteira de Dogecoin Tu pega ela e cola aqui Na outra tua carteira Colou Colou na carteira lá Na parte que Itdraw, né? Colou lá na parte Itdraw na tua carteira Aí ele já vai mandar pra cá Entendeu? Vai mandar pra essa outra carteira Ou pra essa mineradora Ou pra esse site É simples Entenderam? É isso pessoal É um videozinho Meio complicadinho Porque eu também Ainda me enrola um pouco Pra fazer isso Mas é show Aí depois ele vai dizer aqui Pra você confirmar no e-mail Aí tu confirma lá no e-mail As três vezes Duas vezes Sei lá Aí ele aqui vai pedir pra você Ver se você gostou Você escreve alguma coisa Que gostou E com isso tu vai ganhando desconto Isso aqui dá bastante desconto Também nas transações, tá? Você consegue até 25% De desconto aqui, ó Lê direitinho Essa página tu vai ver De 5 a 25 minutos Tá vendo? É muito boa Muito boa mesmo Eu tô usando ela já há um tempo Já, tá? É isso aí pessoal Eu agradeço Fui